Os brasileiros estão comendo de forma mais saudável. É o que aponta uma pesquisa divulgada esta semana pelo Ministério da Saúde. E uma novidade, a partir de agora o consumidor vai ter uma ajuda na hora de comprar frutas e hortaliças. Todo mês vai ser divulgada uma lista com os preços dos produtos vendidos em algumas das maiores centrais de abastecimento do país. O documento inédito vai ajudar o consumidor a escolher os alimentos mais baratos na hora de fazer as compras. O novo boletim da Conab faz uma análise detalhada do preço médio, da quantidade e da origem de frutas e hortaliças em cinco das principais centrais de abastecimento do país. São as CEASAS do Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e a CEAGESP em São Paulo. Juntas, elas vendem 60% desses produtos no Brasil. Nesse primeiro levantamento, dez itens foram avaliados. Banana, laranja, mamão, melancia, maçã, alface, tomate, batata, cebola e cenoura. Segundo a Conab, esse novo levantamento vai permitir que o consumidor escolha o produto com melhor preço e qualidade. Além de fazer a substituição por um similar, quando achar necessário, no período de entre-safra, por exemplo. Os dados revelam que o preço médio do mamão foi o que teve maior aumento nas CEASAS de fevereiro a março desse ano. Já os preços da melancia, da laranja e da batata tiveram queda nesse período. Essas informações, acho que levam na direção de balizamento de políticas públicas, de informação, de comparação, por exemplo, com o mercado varejista, que normalmente são essas informações disponíveis. Podemos fazer um contraponto. Portanto, eu acho de extrema importância essa análise do mercado atacadista. O boletim também vai ajudar o produtor que passa a ter uma referência mais precisa dos preços médios e das tendências de mercado na hora de escolher o que plantar. Esses dados, eles dão um padrão de informação muito, muito importante para que o produtor se planeje, se prepare para o enfrentamento do mercado. Que não, todos nós sabemos que não é fácil. CEASAS de outros estados e regiões do país devem integrar o levantamento nas próximas edições, de acordo com a Conab. Quando você tem uma, você pode fazer uma curva de preço, saber qual o período do ano o produto está mais barato ou mais caro, aí você pode ajudar o consumidor. O boletim com a lista dos preços das frutas e hortaliças está na página da Conab na internet.